Paramos agora pra comer, meu patrão vai pagar meu almoço, né? Tu queira pagar, ó, tá bom. Eu tô aqui, ó. Acabou, prisão. Oi? Você surgiu pra filmar esse safado. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. Bom, hoje, ó, vocês podem ver pela roupa que eu tô pião. Hoje eu tô trabalhando na obra com quem? Quem será? Eu pensei assim, rapaz, quem aqui na Irlanda poderia me ensinar a trabalhar na obra? Oi! O Chapolin corolado. Esse ainda é pião, não. Que pião? Tem que ter história. Não tem história, tá? É nutricionista, não sei o quê. Fui lanchar agora, não pegou coca, né? Não comar, não. Não é pião. Lavou as mãos. Olha aí. Diz que, ó, minha mão lavada, que ele tá dizendo que eu lavei. Porque eu lavei a ponta do dedo, né, pra poder pegar na comida. Ele disse que já não funciona. Não, não é pião ainda não. Dá falta passar pelo batizado. Mas tem lápis, tem treino. Oi, cadê o treino que tu me deu? Ele me deu uma treina aqui. Pedi minha treina. Tem que andar aqui, ó. Tem que andar com os equipamentos. Estilete, pra briga. Treina e um pincelzinho. Pedi minha treina, viu? Deixei lá na obra. Aí, eu vou descontar, cara. Deixei na obra, que sacanagem. Olha, cadê a mina? Hoje eu pedi uma ajuda aqui pro meu consagrado. Falei pra ele que eu queria aprender a colocar piso. Porque eu vou precisar colocar piso daqui a uns meses. E aí, vocês vão saber por que que eu vou precisar colocar um piso daqui a uns meses. E aí, eu falei pra ele que eu mesmo queria colocar esse piso. Cara, não tinha pessoa melhor pra me ensinar do que esse camarada aqui. É o mestre. É o mestre. A gente vai aproveitar pra conversar sobre algumas coisas aqui sobre construção. Afinal de contas, ele tá mais de um ano já aqui na Irlanda, trabalhando só na área da construção. Mais precisamente com o quê? Só piso. Só com piso. Piso e... Eu ia falar piso e um ia dos outros. Mas vai pegar a porta e sai. Então, eu deixei. Não, é só piso mesmo, caralho. Só piso, só piso. Então, pronto. Pra te ver como o cara é profissional. Mas é o seguinte, então eu falei, cara, então me dá uma aula aí. Então, hoje eu tô aqui pra aprender. Vim aqui pra aprender. E aí, eu vou aproveitar pra compartilhar algumas coisas sobre construção pra vocês, né? Eu tô aprendendo aqui contigo, certo? Certo. Você tá me pagando alguma coisa pra isso? Hoje, não. Nada. Nenhum centavo. Não faz sentido. Justamente, não faz sentido. Não faz sentido. Porque eu tô querendo aprender, né? Aí, eu vou chegar contigo. Eu vou falar assim, Breno, eu queria aprender a colocar piso, mas minha diária mínima aí é 100 euros. Que é o que eu escuto muito. Tu me pagaria 100 euros pra aprender contigo? Pagaria, dá ruim. Depois de um mês, tu fala aí, 50 é muito. Quanto que vale a mão de óculos, por exemplo? Tá, beleza. A gente, eu aprendi, tô lá trabalhando contigo, beleza. Aprendi a colocar piso, fui aprovado, já peguei os macetes ali, passei um tempinho aprendendo. Quanto tu me pagaria pra ser um ajudante, né? Ficar te ajudando ali na colocação do piso. Certo. Os caras não trabalham comigo, eu tenho que pagar o mínimo. De ajudante, né? Tá 11, 11 e pouco, né? 11 e pouco, é. 11 e pouco. Mas o meu patrão, hoje ele só paga, tanto o meu patrão, quanto todos os caras que eu trabalho, que quando paga ajudante assim, é 60 o dia. Pra ficar o dia todo. O dia todo, não adianta. Porque até assim, tu viu lá hoje o que que é? Viu. O cara bota, o ajudante quando trabalha assim, ele vai pegar piso, vai carregar, vai quebrar alguma coisa. Ou seja, eu mesmo não coloco o cara pra cortar com a máquina. Sim. A máquina é rotação não, a maquita, a lixadeira. Coloco só com o do cortô aqui, machucou o dedinho, princesa. Ok, ó. Já que vocês vão ver aqui, eu cortando o piso lá, vocês vão descobrir porque que isso aconteceu comigo, meu primeiro dia. Ele escou o dedo. Então pra evitar esse tipo de coisa, aí eu não boto pra cortar. Aí é esse valor, 60 o dia, o cara sem experiência. Que os caras pagam, geralmente aqui na Leilândia. 50 ou 60, pra ajudante de piso. Aí ajudante de construção geral, que quebra isso aqui, eles pagam o mínimo na hora também. Mas eu já conheci um ajudante de piso que tava aqui, brasileiro. Depois de 6 anos, ele tava ganhando 100 reais a diária. Armaria. 100 euros. 100 euros a diária. Era pouco, porque ele já sabia fazer o serviço. Mas, por ele não ter ferramenta, ele ainda aceitava trabalhar ajudante e ganhar 100 euros no dia. Mas hoje em dia, então, tu ganha mais que isso, acredito eu. Porque tu tem ferramenta. Quem tem ferramenta, ganha mais. Não tem jeito. Ferramenta de transporte é essencial pra tu trabalhar aqui, nessa área do piso. Sim. Em qualquer área, na verdade, né? Piso, pintura, enfim. Sim. Mas aí, tipo assim, vamos supor aqui que eu aprendi contigo, passei esse período de experiência. O que é que tu me recomendaria fazer? Quer dizer, seria eu continuar trabalhando com outras pessoas pra aumentar meu network, né? Tipo, conhecer mais gente da construção. Certo. Ter mais contato. Ou tu recomendaria já eu sair e começar a querer meter a cara? Comprar um monte de equipamento e começar a meter as obras sozinho? Não. Tem que ir galgando ali, por exemplo. Tu tem que ter o teu network, tem que ter o teu cara fixo, tem que ter o cara do urbico. É assim como eu tenho. Tem que ter o fixo e o urbico. E vai aparecer a situação que tu vai pegar o teu serviço. Aí tu tem que saber. Eu tô preparado pra pegar o seu serviço sozinho, no caso de um cara que chega pra aprender, nunca trabalhou com isso. Eu acho muito improvável ele ter coragem de pegar um trabalho sozinho. Hoje, daqui, tu entende, né? É porque, tipo assim, eu pedi pra ele que ele me ensinasse da maneira express. Né? Um dia. Tipo assim, um dia eu vou passar o dia todinho com ele, então por isso que ele já me deu pra cortar, pra poder sentar o piso. É sentar, né? É que fala? É colocar lá. Assentar o piso. Assentamento de piso. Então, pra fazer de tudo, de tudo, né? Dedo, amassa, de tudo. Então, daqui a pouquinho também eu vou mostrar pra vocês aí. Vai aparecer um vídeo aí eu cortando o piso. Vai aparecer um vídeo aí também de eu mexendo massa. De eu trabalhando. Não, mara que não apareça um vídeo nada de sangue. Só mesmo. Então, vocês vão ver já já como é que é o dia a dia de uma obra aqui, né? Uma obra, no caso, mais específico. Piso. Com piso, né? Com azulejista. Azulejista, né? Azulejista. Então, eu tô aprendendo isso porque eu quero fazer, entendeu? Então, tipo assim, eu recomendo de coração que, tipo assim, se você tiver interesse em trabalhar nessa área, que você primeiro aprenda, né? Tipo assim, demonstre humildade, por mais que você já saiba, mas é muito importante que você chegue com humildade em qualquer lugar, qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de trabalho, que você vai muito longe. Porque, tipo assim, não é porque você já é o fera, né? Em fazer isso no Brasil, que você vai chegar aqui batendo no peito e tudo mais, né? Os caras não vão acreditar. Tu pode falar que tu é o que tu quiser. Os caras vão querer ver tu fazendo. Não é papel também. Eles querem ver tu fazendo. E sem falar que eu acho que deve ter algumas coisas diferentes do Brasil, não. Ou é mais a questão de material, que aqui tem muito. Tem algumas coisas desse material. Aqui tem dificuldade maior, que as paredes vêm de drywall, mal feita, torta. No Brasil, só é a parede de tijolo mesmo, né? Aqui não. As paredes drywall, se você não saber a forma certa de assentar o piso, você derruba tudo. Geralmente, é uma mal feita. O pessoal pergunta muito de drywall pra gente nos comentários e no Instagram. Tem muito serviço aqui pra quem trabalha com drywall? Tem. Tem muito serviço. Mas por quê? A maioria das casas aqui, residencial, apartamento também, prédio, é só um bloco, né? A estrutura externa são de tijolo, bloco, bem reforçado, muito reforçado, mas todo o fechamento de casa, inclusive os pavimentos de laje, são feitos de madeira. Madeira. O que é esse drywall? É a carpintaria, mas é o fechamento das paredes que faz a carpintaria depois do drywall. E aí, o que tá fazendo o que aí? Agora eu tô fazendo argamassas pra assentar o piso. E essa roupa aí ficou boa e tu, não ficou? Ficou boa. Essa roupa aí não ganha, mas ficou boazinha. Parece que a calça ficou faltando um palmo. Tá tucandeira, tá bom? Tá bom. A calça aí já ficou tucandeira. E agora o que que tu faz? Eu tenho que dobrar pra dar em mim. Eu ia vir de moletomzinho, tem nem da Nike, ele não deixou não. Um uniforme de escola, falei, rapaz, tá aí. Levanta ela. O pior, eu fiz errado. O mais importante. O mais importante eu vacilei. Lá limpar a máquina. Fiz no barro de bote, fala aí também. Vai tirando o fogo, vai tirando o fogo. Levanta ela o fogo. Levanta. Agora. Agora foi, né? Um baldão. Agora eu lavar. O mais importante, se não lavar depois de dois dias... Tá duro, né, pai? Aí lava no martelo, é onde quebra a ferramenta. Vê se não sabe não lavar. Olha, ela tá aprendendo. Enganchando a cinturinha. Enganchou. Deu play. Tá bom, tá bom. Pode deixar descansando aqui, né? É, deixa aí mornando aí. Fechou. Ó, a gente tá fazendo hoje aqui, no caso, um piso sobre piso. Então já existia um piso aqui. E a gente tá colocando agora um... Ó, lindo esse piso, olha aí. E a gente tá colocando... 20 anos esse piso daí. 20 anos? Ela te falou, foi? Caraca. Caraca. Essa parte aqui ele já tinha colocado. E toda essa parte aqui foi o que eu ajudei ele a já colocar, né? E foi onde eu fiz essas artes aqui já, que vocês já viram. Agora ele tá removendo ali os rodapés, pra gente dar continuidade aqui. E é isso. A argamassa que a gente acabou de fazer. O patrão dele acabou de trazer mais argamassa pra gente, que já tinha acabado. E é isso, meu patrão. Agora, desligar aqui, senão a gente não produz. Não é isso, cara? É isso. A natureza não deu nào. aí eu vou ter minha mão assim fechada e fechei em cima da minha mão, não deu nada não, só beliscou tá bom demais, então é doido, tá aprendendo, já sabe colocar também? é assim que eu faço, que eu te falei, tu vai ter a base, aí tu vai entrando aqui ó, beleza tá vendo aqui ó, sua mão sempre fica aqui ó, tem que ter cuidado pra tu não se bambiar aí no dedo sim, se tu achar que não tá muito seguro, tenta ficar aqui pra trás dela, pra tu acho que é mais seguro que tu ficar assim mas se quiser eu tiro a proteção aqui e corto igual eu corto, entendeu? Não, pode deixar com proteção Tá bom, agora tu partilhou outro lado, senão vai quebrar, é isso aí, é um profissional já, tá bom tá bom? E como é que eu corto esses cantinhos aqui? Aí tu faz logo o outro aqui, vai até o cantinho, oxi vai que corta o cantinho, indo até o cantinho o pedaço que a gente vai usar nesse do meio, não? Claro que não, se for pra esse do meio isso aqui é pra uma coluna no carro, é, se for atrás do meio, tu corta na outra máquina tá bom, aprendeu, tá reto, tá bom, tá bom, tá aprovado agora não soube uma máquina de sangue, tá bom, hein? E, rapaz, não, trabalho mole não, viu? Pensei que ia ser mais, entre aspas, tranquilo, tá certo quando tava esperando coisa mole mas é bem puxado, só que quando você vem pra um país como esse você tem que aprender a se reinventar, tudo é uma questão de disposição sua e vontade de aprender, porque eu nunca antes tinha feito entrega de comida na minha vida eu nunca antes tinha trabalhado como faxineiro, trabalhei também, eu não dirigia vã e eu vim aprender a dirigir vã aqui, entendeu? então tudo você é capaz de aprender, desde que você tenha disposição pra poder aprender e saiba se reinventar, até então eu nunca tinha colocado um piso na minha vida nunca tinha trabalhado nessa área da construção, mas hoje, com a ajuda do Atos eu pude ver que isso também eu sou capaz de fazer então, por mais que eu não vá exercer essa profissão, mas eu queria deixar essa mensagem que se você estiver disposto a aprender e se reinventar cara, você consegue fazer qualquer tipo de trabalho tu cortou o contrário, né? que besteira, foi? não, não cortei o contrário, não eu virei pra poder tirar esses pedacinhos aqui, ó aqui tu pode passar um pouquinho assim, ó sem um disco sair lá porque aguenta, né? não, sem um disco sair lá sem furar do outro lado eu corto assim, ó não, mas me diz essa segunda aqui ficou melhor do que a primeira, né? ficou? deixa eu pegar a primeira aqui, só pro pessoal ver aqui as cagadas que eu fiz você bebeu, bebeu? eu bebi? é? não, porque... já tu tá fazendo a linha reta? agarro bom mesmo é isso que a gente tá aí pra tu não fazer que nem é indicado por pessoas com menos de 5 anos de experiência fazer porque tu tá todo improvisado inclusive só bote mais daqui não é que eu corto não esse aqui eu só botei pra ele cortar, isso é vergonha eu sou pequeno, mas também... só pra treinar, né? não tem quem ver, se ele se... aprende de jeito mais ruim bom, então é isso diária terminada meu patrão tá ali se limpando só que infelizmente, né pai? não vou receber nem desconto mas o que vale é a experiência e eu aprendi a colocar a sentar a piso no chão eu não vou conseguir, por exemplo fazer uma parede e nem teve como eu aprender a fazer rodapé hoje aqui com ele mas ele já me passou as manhas aqui porque eu vou precisar fazer rodapé então pelo menos a maior parte do serviço do chão eu tô habilitado pra fazer isso vai ficar bom? aí, meu filho, já é outra coisa mas aí o patrão vai ser o mesmo então não me importa, entendeu? deu pra passar pelo menos o primeiro dia e deu pra aprender alguma coisinha? eu não é doido tô rasgando dinheiro, não é não? o patrão é tu mesmo não vai ficar ruim não então é isso, meu povo fiquem com Deus um grande abraço e tchau, tchau olha o presentezinho pra casa olha tchau Obrigado.